Eu vou estar aqui comigo de novo. E, gente, vocês não sabem a alegria que eu tenho de receber a Nizel, porque a Nizel é uma artista. Ela é uma artista e ela, além de fazer essas bolsas artesanais que a gente ama tanto, ela tem um bom gosto que vocês não têm. Bom, vocês têm noção, né? Por que a gente está mostrando aqui, né, Nizel? Nizel, vamos começar por esta aqui, para quem acha que tu só faz coisas mais arrojadas. Essa aqui é a minha mina, né? Que é uma bolsa com flecha. Eu acho que foi uma das primeiras, né, com flecha, porque eu faço em tweed. Olha o chique, gente. Essa é a minha maquina que diz que a próxima, se ela se comprava, se tivesse uma alça de bandão. Então, isso aqui está do luxo que a gente não tem nem palavras para descrever. Ficou lindo, tamanho ideal. E o divertido é descobrir como fazer para a alça ficar legal, porque ela fazia que ela não é na altura. Todo um trabalho por trás, né, Nizel? Como ela funciona e isso daí é muito divertido. Não, e essa mistura de materiais também é muito bacana, não é? Gente, temos aqui a Carmen, que a gente ama de paixão. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro essa bolsa. Inclusive, essa aqui que está no sofá é a minha, que eu estou hoje. E agora ela veio em outras estampas, tem muitas estampas. Sim, porque a gente já começa a caminhar para as cores mais outonais, né? Sim. Porque a Carmen vai te acompanhar o ano inteiro. Sempre. Sempre. Não é uma bota de verão. Não, ela é perfeita. A característica dela é por ela ser esse saquinho que cabe tudo, tá? E que é super charmosa. Eu achei a estampa, a estampa coberta para um paixão transparente, né? Tá chiqueza. Que dá, fica o brilho assim, mas não. Temos a Carmen também. Mas o vermelho, porque qualquer mulher que quer se sentir poderosa, bota um ponto vermelho. Ah, sim. Um ponto de cor vermelho. Não, olha que chique, gente. Olha como fica nessa zebra que tu tá. Não, chique é. E a Carmen também saiu na versão xadrez, porque a Carmen é ousada, né? É. Olha aqui se isso aqui não tá um luxo. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo um xadrez. E aqui a Nizel fez, mais uma vez, usou a criatividade, fez uma mistura de materiais, usou o xadrez. Aqui, ó. Parece até que é outra bolsa, mas é a mesma estrutura da bolsa. É a mesma estrutura e as plumas que estão tão em alta. Pra quem quiser conhecer mais o trabalho da Nizel, eu acho que a bolsa, ela assina uma produção. E muitas vezes tu pode estar com uma roupa básica, tu não precisa investir tanto em roupas que são moda, mas investe numa bolsa, porque a bolsa, ela faz toda a diferença, né? A Nizel. Ela faz todo o luxo. E conheçam o trabalho da Nizel, porque além de tudo, ó, a gente tem o maior orgulho, a gente enche a boca pra dizer que a Nizel é gaúcha. Muito obrigada. Nizel, obrigada por hoje, viu? Obrigada.